Fala, fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Seja bem-vindo aí mais uma vez. Vamos bater um papo aqui rápido. Olha só, eu tenho observado algo assim muito interessante. Talvez você se interesse por esse assunto. A gente sabe que o mundo anda muito caótico e o desemprego para todo lado no planeta Terra. E nós vamos falar aqui da nossa região, do nosso país, Brasil. Ao que eu tenho observado, observado em qual sentido? Pois as empresas, elas nos procuram as escolas de formação uma vez que não encontra mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Por isso que a gente faz esse diagnóstico, a gente tem esse nível de temperatura, se tem emprego no mercado, se não tem, que as empresas nos ligam, nos mandam WhatsApp, mandam e-mail, querendo recrutar pessoas qualificadas. Isso é normal. Há 20 anos que isso acontece na Vestical Treinamentos. E quando a gente busca ali no Google, encontra as escolas, e obviamente a Vestical Treinamentos está entre as primeiras ali, graças a Deus. E qual é o profissional que eles têm procurado hoje? O fiscal de loja e prevenção de perdas. Se você fizer uma estatística rápida, uma pesquisa sobre estatística, existe um número que é muito preocupante de perdas e de furto dentro dos mercados, dentro dos atacadistas, que é o furto, aquele que não é visível, aquele pelo próprio cliente que está ali fazendo as suas compras e tudo mais. Ele abre uma latinha ali de refrigerante, ele abre ali um pacotinho de salgadinho, ele abre ali um chocolate e faz o consumo ali dentro da loja. Um só não faz diferença. Mas imagina isso aí num fluxo grande. Eu estou falando só um detalhe entre vários. Daquelas pessoas que colocam no bolso, ou passam pelo caixa sem que seja registrado. Tem vários outros tipos de furtos que acontecem, que nós chamamos na área de prevenção de perdas, que é o cliente furtante. Não de uma forma pejorativa. Às vezes faz até sem maldade. E outros fazem de uma forma explícita e faz de uma forma voluntária. Vai sair do comércio e fala, não, vou fazer compra hoje e vou fazer um ganho. Vou experimentar um salgado diferente, experimentar um produto diferente. Abre ali a cartelinha de iogurte, faz o consumo ali dentro e não paga. E o índice que é preocupante, se você fizer uma pesquisa rápida, dá em média de 11% a 17% de perdas. Imagina o faturamento de uma empresa grande, um hipermercado, atacadão, Carrefour, Extra, Big, tantos outros. Tantos outros. Eu não posso aqui sair falando nomes que têm tanto atacadistas que são nacionais e outros que são regionais, que são aí da sua cidade. E outros até menores, que é regional de setores. E todo o mercadinho, desde aquele menorzinho, que ainda vai sofrer mais ainda, aqueles gigantes. E o que eles estão procurando por ser um serviço essencial na época que nós estamos vivendo? O fluxo aumentou demais. Você já percebeu que aquele mercado, aquele atacadista, antes eles fechavam. Hoje eles estão abrindo mais cedo e fechando mais tarde para dar um volume maior de tempo das pessoas fazerem as compras e não dar aglomeração de pessoas. Muitos estão abrindo não só nos finais de semana, no sábado, o dia todo, mas também o domingo. Está ficando aberto o dia todo e com um prazo maior de gente. Então o fluxo de gente e de consumo está muito grande. Então as pessoas, às vezes, sem ter onde passear também, aonde que eu vou? Está tudo fechado, está aí com essa dificuldade, aí encontra o quê? O mercado está aberto. Ah não, vou ali, aproveito e dou um passeio e nesse passeio acaba consumindo alguma coisa. Então o fluxo está muito grande e os furtos estão acontecendo com mais frequência e os mercados, os atacadistas, os supermercados, eles estão preocupados. E o que eles estão fazendo? investindo em duas coisas, em tecnologia, que são as câmeras, os detectores, na saída ali dos estabelecimentos e no fator humano. Mas eles não estão encontrando no mercado o que o profissional fiscal de loja, não está encontrando prevenção de perdas. Por quê? O que eles encontram muito no mercado é o profissional da segurança privada. Quem é? O vigilante. Mas o vigilante, ele tem as suas habilidades, as suas capacidades de fazer prevenção? Não. Ele não é treinado para isso. Eu dou aula há tantos anos e eu não falo sobre o segmento atacadista dentro do curso de vigilante porque a lei 7.102 nem dá ênfase para isso. Às vezes a gente ali por uma pergunta de um aluno, coisa desse gênero, a gente acaba abrindo ali um parênteses, trocando uma ideia, falando alguma coisa, mas nada tão profundo. Pois, é um segmento totalmente carente de profissional de qualidade. Nós, da Vestical Treinamentos, eu fui o primeiro, pioneiro, porque eu trabalhei num atacadão há muitos anos como gerente na área de prevenção e pertas e eu fui vendo ali as carências, as necessidades. Todas as vezes que chegava equipe novas, o que eu fazia? Eu treinava essa turma. Às vezes, eu era mandado para outras regionais, aqui próximo, aqui do Estado de Goiás, que é Brasília, e eu ia para lá ministrar esses treinamentos. Aí, uma vez, eu falei assim, se eu ministro esse treinamento para esses profissionais, por que não fazer? Devido o tempo, a correria é muito grande, eu sempre ministrava uma vez ou outra quando eu era chamado nas empresas, eu ia lá e trabalhava a mente dessas pessoas, fazia os procedimentos, porque existem várias técnicas, várias situações. O que eu fazia? Aí, eu falei assim, eu tenho que parar e fazer um curso online, gravar essas aulas, só porque o conteúdo é muito extenso e muito cansativo e para não deixar nada de fora. Então, eu parei, graças a Deus, eu parei, foi quase o quê? Quatro, uns cinco meses pesquisando, colocando a minha mente para funcionar e vim aqui e gravava uma aula aqui de 20 minutos, depois eu gravava uma aula de uma hora, gravava uma aula de 40 minutos e eu fui gravando essas aulas. E por quê? Não é só gravar, você tem que editar, você tem que tirar o que não é preciso, você tem que fazer muitas coisas, colocar imagens, eu tive que sair a campo, visitar os estabelecimentos, gravar as coisas lá externamente, então eu tive que fazer uma apostila e é muita informação, é muito recurso, muito dinheiro, é muita coisa envolvida. Então, com isso, graças a Deus, nós lançamos o curso de fiscal de loja, que é dois cursos em um só, que é o curso de fiscal de loja e prevenção de perdas em um só e a apostila completa, deu, eu não vou precisar aqui, mas deu quase 30 vídeo-aulas, tem aulas aí de 15 minutos, meia hora, 50 minutos, tem aulas de todos os níveis, tratando de todos os assuntos. Então, você que está procurando uma oportunidade do mercado de trabalho, às vezes a gente vai procurar um emprego, as empresas querem o quê? Os melhores, os que têm capacidade intelectual, capacidade profissional, capacidade técnica para assumir aquela profissão. Uma vez você sendo vigilante, o que muitas empresas estão fazendo? Contratando o vigilante. Mas a rotatividade está muito grande, porque vê que o vigilante ele é um profissional estático, ele é observador, ele faz um serviço de prevenção e prevenção no sentido do patrimônio. Então, dá para encaixar alguma coisa? Alguma coisa dá, mas ainda fica faltando alguma coisa. E o que a gente fez? A gente criou esse curso totalmente online, onde você pode investir na sua vida profissional e ter seu certificado rápido e bem objetivo e essas aulas é bom que não apagam. Pelo contrário, sempre quando eu tenho aqui uma nova ideia e um aluno me pergunta uma coisa, eu falo nossa, não tem essa aula. Eu vou lá e gravo essa aula e coloco aqui o conteúdo. Ou seja, ele é atualizado o tempo todo. Tanto é que o curso nesse exato momento que nós estamos falando, ele está atualizado agora. 2021 no mês de março. Ele está atualizado agora. Para você ter uma ideia, quem tinha novos conteúdos e você não tem aquela preocupação, se eu não fizer o curso ele vai apagar? Não, o curso ele é seu. Ele fica para você o tempo todo. Quando chegar uma aula nova vamos mandar um e-mail para você, tem aula nova. Aí você vai lá e tem. Mas o certificado ele já é seu. Você já pode imprimir nesse exato momento. e você ir assistindo além da postila completa e tudo mais. Então, quem sabe é algo a mais que pode vir agregar na sua vida profissional e que você, às vezes, o emprego está ali tão próximo de você mas nunca ninguém te falou isso. Você visitar aquele mercado lá do seu local onde você mora ou visitar aquele mega atacadista, ligar, pedir e-mail, falar com o responsável, com o RH, falar com o chefe de prevenção e perdas, que você quer se candidatar, você quer fazer um teste, você tem um curso, você sabe o que é. Então, essas informações eu deixo até ali no nosso e-mail. Dá uma olhadinha aqui embaixo no nosso e-mail. Você vai ver os tópicos de cada aula que tem. Tem fotos, tem informação, tem vídeos, tem eu falando também. E vai cada tópico para você não ficar perdido. Tem um modelo do nosso certificado que você vai receber. Esse certificado é válido em todo o Brasil. São Paulo, Curitiba, Maranhão, São Bernardo, tudo, Goiás, Goiânia, Brasília, é válido em todo o Brasil. E quem pode fazer esse curso? Qualquer pessoa que tenha acima de 18 anos. Idade limite não tem. Tanto homens quanto mulheres. Óbvio, a mulher é até mais observadora do que homens. Muitas empresas onde eu trabalhava naquela época tinha, não sei se era sete mulheres só da nossa equipe. nós éramos uma equipe de quase 60 pessoas. Por que não tinha mais mulheres? Porque não tinha no mercado. Normalmente, o que a gente pegava? A caixa, a moça lá da recepção, a moça, e treinava ela porque a gente precisa dessa profissional. E não tinha. Não chegava lá. Ô, você tem vaga? Tem, mas não tem o profissional. E hoje, com certeza, por ser um serviço essencial e o volume de gente está tão grande, com certeza, há vaga sim onde você, talvez se você ainda não atentou por isso aí, fica a dica nossa aqui. Tá bom? Espero ter te ajudado. Dá uma olhadinha aqui embaixo. E se você gostou do vídeo e tudo mais, essa dica, deixa aquele joinha bacana pra gente. Tá bom? Recomendando o nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Custa nada, tá bom? Um forte abraço pra você e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Dá uma olhadinha aqui embaixo no nosso site. Já faz a compra agora mesmo. Deus abençoe a sua vida.